Então certamente hoje eu vou trazer minha lista dos meus filmes favoritos, a minha tão prometida lista de filmes favoritos Que pode ser que mude pra 2023 se houver algum filme que substitua algum filme que vai aparecer nessa lista aqui Tá meus caros inscritos Eu espero que vocês gostem desse vídeo, você pode citar aí na sua lista, aqui embaixo nos comentários Qual é o seu filme favorito e por que E exatamente eu vou dizer, vou citando os filmes aqui na lista e vou dizer por que Por que que eles estão aqui Então se eu estendi aí no seu assento, coloca o seu cinto aí E pega algum alimento aí, pega uma frutinha aí, pega uma banana aí, pega uma uvinha aí Pega uma batatita aí do Sem Floresta e vem comigo Em décimo lugar eu coloco aqui o filme Muppets 2 Procurados e Amados de 2014 Ele certamente tá aqui em décimo lugar porque certamente o que eu mais gosto As coisas que eu mais admiro nesse filme são O protagonismo do Kermit, a batalha final dele contra o ótimo vilão do filme que é o Costantini A trilha sonora, a boa trama Todos os eventos que vão acontecendo ao longo da trama Todo o mistério que o filme acaba Acaba apresentando pra gente, gente, tudo que acontece E ele não poderia ficar de fora nessa lista aqui e abre o nosso top 10 Agora em nono lugar temos aqui o filme Oliver e Sua Turma De 1998, da Walt Disney Certamente eu vi esse, se vocês não sabem, eu vi esse filme em 2008, 2009 Só que o problema é que quando eu era criança eu gostava de pular as partes dos filmes Vocês tinham esse hábito também, meus caros inscritos? Quando vocês tiveram criança, de pular as partes dos filmes? Comenta aqui embaixo Tipo assim, eu agora tenho 20 anos e ano que vem eu vou completar 21 no dia 27 de fevereiro E eu posso até gravar um especial de aniversário se vocês quiserem Que meu aniversário vai cair numa segunda-feira E eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês, tá? Mas enfim, whatever it takes Vamos lá Eu gosto bastante do filme Oliver e Sua Turma Por conta de toda a trama dele, de tudo que acontece Os personagens são muito bacanas Ana são super carismáticos, são super bacanas O vilão Sykes é super amedrontador E a trilha sonora também é muito bacana Tem a música do Leo Jaime, do Paulo Ricardo Tem muita coisa bacana Agora o próximo filme, o oitavo colocado É o Gente Grande, o primeiro, de 2010 Por que ele tá aqui? Porque certamente o Adam Sandler sabe fazer ótimos filmes de comédia Porque certamente é um ótimo filme de comédia do Adam Sandler E ele certamente tem um elenco muito bacana Com toda a turma do Adam Sandler Tem bons acontecimentos Tem até uma boa trilha sonora O jogo de basquete no final do filme também é muito bacana Tem a cena da flecha assassina, do parque aquático O latido do cão do Kevin James é muito bacana É muito bom também E o Rob Schneider no filme tem várias filhas E ele falou assim, o Rob é o pai e a mãe Comenta aí embaixo qual é a sua cena favorita Também comenta aí qual é a sua cena favorita do Gente Grande Agora o próximo é o filme, agora em sétimo lugar O próximo filme da lista é o Debbie Lloyd Dois Idiotas em Apuros, de 1994 Que é o meu filme favorito de comédia Que basicamente Eu adoro a trilha sonora desse filme Eu adoro a história, eu adoro os personagens Adoro os atores Eles adoram muitas coisas desse filme Ele não poderia ficar de fora dessa lista aqui Que basicamente pra quem não sabe O filme Debbie Lloyd conta a história de Debbie, Danny e Lloyd Christmas Que são dois homens completamente malucos Estúpedos Que acabam tendo que fazer uma viagem através do país Pra devolver alguma maleta para sua dona E acabam sendo perseguidos por assassinos profissionais E pela polícia do país E agora o sexto colocado é o Lego Batman O filme de 2017 Da Warner Bros Vocês sabem que pra mim a qualidade dos filmes da Warner Bros É tipo assim, é a melhor de todas Supera de longe a qualidade dos filmes da Pixar Tanto os filmes gravados na vida real Quanto os filmes de animação Eu gosto muito nesse filme Que quando o Batman estava no início do filme Junto com o Coringa Ele afirma que o Coringa não é o ato inimigo dele E o Coringa não se sente bem com isso E acaba bolando um plano durante o filme inteiro Pra tentar pro Batman Que ele é assim o ato inimigo dele E só no final que o Batman acaba se arrependendo E acaba demonstrando o que ele realmente sente pelo Coringa E o filme também ensina que a gente tem que saber Respeitar todo mundo Até mesmo os nossos ato inimigos É como diz aquela frase do Seu Madruga As boas pessoas devem amar seus inimigos Agora exatamente o quinto colocado da lista É o filme Uncharted Fora do Mapa Que eu vi várias vezes esse ano E que eu gostei bastante Que o filme certamente conta a história do Nathan Drake Que é um jovem que acaba se lendo ao Victor Sullivan Que é um filme estilo caça ao tesouro Vocês já jogaram o jogo do Uncharted? É um filme estilo caça ao tesouro Que eles vão pra Barcelona Pra tentar encontrar Eles pegam uma cruz Eles tem que tentar encontrar um tesouro nas Filipinas É tudo um filme de aventura Com cenas de ação muito bacanas Anas, esse filme tem uma vilã muito bacana A vilã desse filme é muito bacana Anas, tem o Tom Holland Que é o meu ator de favorito Tem o Mark Wahlberg E a Chloe também fica dividida Fica sendo dividida entre os good guys e os bad guys Ed guys e etc Desculpa o arroto E é muito bacana E agora o quarto colocado É o meu filme favorito da Blue Sky Studios O filme Hill de 2011 Que eu praticamente adoro esse filme Porque eu amo demais esse filme Porque ele exatamente além de ser super divertido Ele tem uma trama muito bacana Que conta a história do Blue Que ele é uma araga azul Que não sabe voar E que vive numa confortável vida No estado de Minnesota Ao lado da sua dona e melhor amiga Linda Até eles descobrirem que E eles pensam que ele era o último da espécie dele Até eles descobrirem que tinha uma fêmea No Brasil, no Rio de Janeiro E eles vão até lá Ele encontra a fêmea Só que eles são capturados por contrabandistas E tentam fugir deles E acabam se envolvendo com outros pássaros E com o Liz o Bulldog na cidade E o Blue tenta aprender a voar E tenta voltar pra Linda E esse filme é muito bacana Tem uma ótima trilha sonora Olha aí uma dublagem assim Excelente A dublagem mais leve Vocês sabem que é a melhor de todas Agora vamos entrar no pódio Nas posições de pódio Olha, em terceiro lugar Eu coloco aqui o filme do Pantera Negra 2 Wakanda pra Sempre Esse filme certamente é espetacular Vocês sabem disso, né? Que mostra como é que o reino de Wakanda passou Depois da morte do Rei T'Challa E esse filme eu acho que ele tá aqui em terceiro lugar Justamente porque o protagonismo feminino do filme Ficou super bem encaixado A Shuri como nova protagonista E como nova Pantera Negra ficou excelente A trama é muito bem elaborada E super bem construída O vilão Namor tem um propósito muito bom E tem as suas razões E a homenagem pro Chadwick Boseman no final Quem já viu o filme A homenagem pro Chadwick Boseman Pro Chadwick Boseman no final Ficou emocionante Ficou muito boa Ficou ótima também Isso pra quem já viu o filme, é claro E agora o segundo lugar É o filme Homem-Aranha Sem Volta pra Casa De 2021 Que praticamente Vocês sabem que eu amo Esse é o meu filme favorito Homem-Aranha Porque ele ensina Porque ele mostra que às vezes Os sacrifícios são necessários E ensina também Que às vezes a gente tem que Que a grande jogada da vida É saber deixar certas coisas de lado E seguir em frente E também nos ensina a aceitar as perdas E esse filme é muito bacana Isso é muito bacana também Tem a questão do multiveto Tem vários vilões bacanas Tem vários eventos muito bacanas É um filme super melodramático E ele tá aqui em segundo lugar Porque ele ensina também Que a gente tem que saber Aceitar Que ele nos ensina Que ele nos mostra Que a gente tem que às vezes Aceitar perdas Pra se poder seguir em frente Do nosso jeito Porque no fundo Tudo vai dar certo E agora o primeiro lugar Vocês já sabem qual filme Que vai estar aqui, né O Clifford's Really Big Movie É claro O Clifford's Really Big Movie É o primeiro colocado dessa lista Ele não poderia ser outro filme Ele tem que estar aqui Em primeiro lugar E ele é o meu filme favorito Da minha vida Justamente porque ele é uma história Porque além dele ser uma obra-prima Uma obra-prima do Warner Bros Ele é uma história sensacional Sobre a amizade Que mostra a forma Como nós mudamos A nossa percepção Sobre as coisas Conforme vamos obtendo informações E mostra a importância De você saber E mostra também a importância De você saber Contar suas verdadeiras intenções Na hora certa Além, é claro De ter ótimos personagens E uma trilha sonora De arrepiar E essa foi a minha lista De filmes favoritos Tá, meus caros inscritos Comenta aqui embaixo Qual o seu filme favorito E por quê Tá Até mais Tchau Tchau